Tarde de sábado, bastante movimentada aqui na cidade de Guiatuba, principalmente na área policial. Estamos na porta do Hospital Municipal, onde acaba de chegar aqui o cidadão por nome de Ademir. Ele foi alvejado por dois disparos de arma de fogo. Até agora, o autor ainda não foi encontrado. Mas, pelo que nós ficamos sabendo, os ferimentos não foram com gravidade. Inclusive, ele está sendo medicado e vai ser liberado. Você vai acompanhar com a gente mais detalhes dessa ocorrência. Por volta das três da tarde, Ademir passava de moto pela rua Copacabana, quando André o chamou para uma conversa. Daí, seguiu-se uma discussão que culminou com André sacando uma arma e efetuando cinco disparos. Sendo que dois tiros acabaram acertando a vítima. Os disparos foram a curta distância no rosto. Mas, mesmo assim, Ademir conseguiu ainda pilotar a moto até o hospital. Fomos informados, via Copom, que o cidadão Ademir havia sido alvejado na rua Copacabana, próximo ao bar do Nicodemus. Só que, ao chegarmos no local lá, o suposto autor, por nome de André, já teria evadido o local, tomando rumo ignorado. Num veículo Meriva. Procedemos a algumas abordagens, alguns veículos Meriva, em torno da cidade. Mas não logamos êxito em encontrar ele, não. Ocorreu dois disparos na face, do lado esquerdo, porém sem gravidade. Já foi até liberado, medicado aí, liberado. Sem gravidade, os ferimentos.